Bom dia pra você. Para quem começou ligando a câmera para gravar sem muita pretensão, hoje se tornar um dos maiores ícones do YouTube no Brasil, não é nada mal, não é mesmo? Esse aí é o Lucas, ou melhor, o Luba, como ele é chamado online. Natural de tubarão, ele já conta com quase 1 milhão e 400 mil inscritos em só um dos canais que produz o Luba TV. Com a intenção de aproximar ainda mais esse público, é que foi realizada nesse sábado a primeira edição do Luba Fest. Uma espécie de festa misturada com teatro, música, bate-papo, convidados e brincadeiras. O evento, que foi realizado no Teatro do Parque Ambiental da Tractebel, em Capivari de Baixo, teve ingressos esgotados e reuniu centenas de fãs que choraram, riram e se divertiram muito. E pensa que essa galera toda é só aqui da região, você tá enganado, viu? Essa aí é a Luísa, ela é do Rio de Janeiro e convenceu a mãe a trazê-la ao evento. Foi meu presente, mas minha mãe ela gosta que eu vá nesses eventos e tal, ela vê que eu me divirto e ela quer só minha felicidade. Eu sempre quis vir no Tubarão, então pronto, já realizei vários sonhos juntos, né? O evento, que contou com a presença de vários youtubers da região, também apresentou uma surpresa. Lucas Oliotti, do canal TED, que tem mais de 1 milhão e 500 mil inscritos, apareceu para um dos games. E a plateia, que é carinhosamente chamada pelo Luba de turma, foi levada à loucura. Esse sentimento de amizade sempre existiu muito, então quando eles falam alguma coisa, é pra brincar comigo, é pra ajudar às vezes, então, tipo, é bem como eu esperava mesmo. A turma sempre foi a turma, sim. Quem também participou das brincadeiras foi Sandra Landeiro, conhecida como Sangerine. Natural do Rio de Janeiro, ela acaba de se mudar para Tubarão justamente para viver como youtuber. Sangerine e Luba atualizam juntos o canal Oitavo Planeta. Eu me sinto muito querida em Tubarão, e o projeto que eu tinha com Luba envolvia vir morar em Tubarão, né, que eu tenho um canal diário, onde a gente coloca vídeo todos os dias, e por isso que eu vim pra cá. Mas eu realmente acho pessoas aqui muito queridas, e tô adorando Tubarão. É como se a gente fosse adotar uma criança, e ela é tão linda, e a gente não quer mostrar antes que seja certeza. Exato. Tem, tipo, menos de um mês, já tinha mais de 100 mil inscritos, a gente não esperava que acontecesse tão rápido. Essa promete ser sua primeira de sendo LubaFest, isso porque a intenção é realizar essa festa em todo o país, principalmente levando o nome de Tubarão para todo o Brasil. Tubarão era uma cidade que eu não conhecia, Luba aqui, me apresentou. E eu entendo as pessoas estarem curiosas, porque eu fiquei curiosa. Eu quis conhecer Tubarão por causa do Luba, entendeu? E as novidades não param por aí. Tem LubaFest em outros lugares, tem livro, tem provavelmente um filme com o Ministério da Cultura, tem muitos e muitos mais vídeos no YouTube. Muita novidade. Muita novidade.